Esse cast do peito montando uma estante Pescoço brilhando assim tá ignorante Acha a beat se chora, parece me trinta Vocês tão equivocado falando de monza Uma na eva santa dentro de um kimão Nega eu me sinto um monza Tá puxado mas odeio o suje Mas dentro de uma fight eu pareço com ti Se alguém mais pequeno é vela pra cima ela não quer descer Pera igual o big é o cachê Meu amigo me entende quando eu brinco um tiro É o meu bloco do cine igual que eu Deixando invejoso falando é o quê? Tudo que hoje ela esquece A mão de dinheiro e um vocal que não dá pra esquecer Nega isso não é pokémon Eu não posso andar na contramão Querem minha morte eu só quero chifrão Quero um roxo e faz uma causa pra mão Deixa eu me esquivo dessa presepada Sempre calculei a minha jogada Querem subir isso aqui na jangada Peixinhão, a carteira é uma orca Mesmo gostando de Nike vou dar espaço pra trajar Fim de Prada Pus no carpete vermelho e deixei toda pista que andei A cara Chuva de Daniels na Rô Ela gamou Foi só um pente rala O que eu tenho na minha barra Quando eu perguntou É só espécie rara O que é que esse cast do peito montando uma estante? Pescoço brilhando assim tá ignorante Deixa a beat se chora, parece me treze São equivocado falando de monge Uma na Eva Santa dentro de um kimono Nega eu me sinto um monzo O sonho tá puxado mas odeio o suje Mas dentro de uma fight eu pareço com a gente Se é o tema pequeno Leve ela pra cima ela não quer descer Pera igual o big é o cachê Meu amigo me entende quando eu grito em ti É blocos do cine igual que Alexandre invejoso falando é o que? Tudo que hoje ela esquece Há mais dinheiro e um voto tal que não dá pra esquecer Tchau